...por tantos anos do SBT, do Caso de Família, de outros programas icônicos da emissora. Cristina, nossa solidariedade a você também. Obrigado pela atenção nesse sábado tão duro pra você, né? Boa tarde, Rafael. Já só desculpa aqui, os cachorros latindo, é que eu tô aqui no sítio, aqui em Campo de Jordão. Bom, é um prazer enorme falar com você, para todos os ouvintes da Jovem Pan, telespectadores. Realmente, Rafael, é muito triste a gente chegar e se dizer. Você sabe o que me emociona? Você estava entrevistando agora, falando que graças ao Silvio tem amor. É impressionante, porque o que ele constituiu, né? Para toda a população brasileira, o amor, né? O Silvio conseguiu emanar no sentido de ser exemplo, de ser, sabe, ser aquele cara, mesmo que a gente tinha que ser parecido, pelo menos. O Silvio realmente é único. Eu costumo dizer que, assim, insubstituído, a gente fala, não tem, mas ele é insubstituído, né? Então, eu sei que vocês estão passando agora essas imagens do programa, de vários programas que ele fez, dá uma tristeza enorme. Primeiro, porque a gente sabe que ele não vai estar, né? Porque por mais que ele estivesse já meio ausente do SBT, mas ele estava ali, né? Acompanhando de casa e tal. Mas é a realidade, gente. É a finitude que realmente, infelizmente, existe. Mas acho que o legado que o Silvio está deixando, ninguém vai conseguir apagar, né, Rafael? O jeito dele ser como empresário, como pai, como marido. Ele era único, gente. O Silvio era único. Ele era de uma inteligência, de uma perspicácia, o Rafael. Incrível. As loucuras que ele fazia. Nossa, o Silvio é louco, tirou do ar. Mudou o cenário de uma hora para outra, né? Ou ele já pediu um outro cenário para amanhã, não sei o quê, mas ele tinha esses insights, assim, que davam certo. Não é? Então, é isso que vai ficar do Silvio. A gente tentar ser parecida com ele, porque eu acho que igual a ele, não tem, né? Você não concorda, Rafael? Ele é único, né? Concordo. É diferente, diferenciado de todos os outros comunicadores. Ele não era só um comunicador, ele era muito mais, né? Se quiser ou não, vai continuar sendo. Se Deus quiser. Sem dúvida alguma. É muito triste a gente ver essas imagens assim, mas é esquisito. Você chegar no SBT e não ver a vaga dele ali, sabe? A vaga do carro dele, assim. Mas é isso. A gente tem que acostumar. E eu tenho certeza, Rafael, que estou falando disso aqui, eu tenho Campo Jordão, que foi também hoje, de manhãzinha, que ele que deve ter pedido, sabia? Para não ter velório para o público. Eu tenho essa impressão. Pelo que eu conheço do Silvio, eu acho que ele não gostaria, sabe assim, de ver ele assim no caixão. Eu acho que ele prefere realmente que a gente tenha essa imagem dele dançando, caindo, conversando. E a gente tem que respeitar, né? A família, inclusive, publicou isso, dizendo que ele já tinha manifestado a intenção de que o Brasil ficasse com a imagem que tem dele, e não com a imagem de um velório aberto e pediu compreensão de milhares de fãs que certamente queriam prestar uma última homenagem, mas que era um pedido dele. Agora, Cristina, onde é que você acha que ele... Onde é que ele se identificou tanto com o Brasil desse jeito, Cristina? Que característica ele tinha que fez com que o Brasil se apaixonasse por ele por seis décadas? Menina, é impressionante, né? Porque o filme começou fazendo como o papagaio falante, né? Eu digo, sabe por que é difícil de falar? Porque como você, com certeza, mais no que eu, eu já nasci dentro do Silvio Santos, né? Assim, então, é uma coisa que já, sabe, já nasce com a gente, é uma coisa muito louca, esse amor. Eu acho que o Silvio tinha uma coisa, ele não fazia tipo. Por exemplo, qualquer entrevista que ele desse, qualquer coisa que ele falava, ele nunca falava uma coisa para ser agradável, para ser politicamente correto. Sabe como é que é? O Silvio sempre foi muito ele, muito ele. O Silvio, ele era tão verdadeiro, ele era tão... Ele era verdadeiro, ele não fazia tipo. E ele era, e o amor dele pela profissão. Você sabe que a alegria do Silvio era quando estava trabalhando. Ele se transformava, eu até brincava, nossa, o Silvio até brincava, opa, você entrou no palco, sabe? Porque ele realmente mudava, porque o Silvio era um cara muito tímido, sempre foi. Um cara mais na dele, uma pessoa na dele e tal, reservado, mais com a família e tal. Mas no palco, quando ele entrava, sabe uma coisa linda que você vê de dentro para fora? É uma coisa muito verdadeira do Silvio, sabe? E a ética que eu sempre costumo dizer, onde eu vou, as entrevistas que eu dou, é a ética profissional dele. E como ser humano também, sabe? E ele era um gênio, né? Ele nasceu para isso. Outro Silvio não vai, eu acho que não vai nascer, não. E como é que era ter o... Como é que é ser apresentadora, Cristina, e ter o Silvio Santos como chefe? Olha, para mim era estranho, porque é o seguinte, eu entrei, eu inaugurei o SBT em 1981 como pessoa normal. Aí vim casar e fiquei cunhada dele, né? Durante 13 anos e tem dois filhos, o pai dos meus filhos é irmão da Iris, né? Então eu vivenciei, eu vivi com o Silvio, em todas as maneiras que você pode imaginar. Nas nossas viagens para os Estados Unidos, em setor do ano, no dia a dia, em todas as semanas na casa dele. Então eu conheci o Silvio tanto profissional como ser humano, como pai, como marido e tudo. O Silvio era duro na hora que tinha que ser, né? Ele era duro, ele é duro que, sabe, se ele falasse lá não, ele era não. Ele tinha aquela frieza. Uma vez ele falou, Cristina, você já pensou se eu, no SBT, vou atender todo mundo no sentido... Quero ao mesmo, quero programa sim, programa sim, eu tenho que dividir. Eu sou também empresário, né? Então ele sabia dividir, literalmente, o que era a parte do empresário, o que era a parte da vida pessoal. Mas ele sempre foi muito humano, o Silvio. Ele sempre foi muito justo. Justo? Eu acho que a pessoa ser justa, eu acho que é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter. Ele era muito justo e todo mundo tinha medo dele, sim, porque quando ele dava bronca ele estava mesmo. No programa dele nada dava errado. Por acaso, o áudio, ele falava sobre o seu fôlego, nossa, o pessoal já se tremia igual a vara verde. Então, ele também tinha ido. Mas não era temor, era aquele amor, mas o pessoal respeitava ele muito, muito, muito. E quando ele queria... E aí se você fizesse uma fofoca de algum? Tipo assim, sabe, Silvio, quero falar alguma coisa, falando de carro, ele falava, é? Tá, e como é que você prova isso? Então, a pessoa tinha que tomar muito cuidado se quisesse derrubar alguém. Sabe o que eu ia falar de alguma coisa? O Silvio não caía, né? Ele me falava, é, nem, que o susto é a vida. Então, para a pessoa falar de alguém, de alguma coisa, em Silvio, tinha que provar ele realmente o porquê que ela estava falando isso. Então, a pessoa tinha muito medo até de, né? Falando, se eu vou contar para o Silvio alguma coisa, se eu vou falar, eu vou ter que realmente... Quer dizer, tinha que ser verdade. O Silvio não tinha aquele negócio, ah, eu vou falar, aí vai entrar, né, na mente do Silvio, o Silvio vai ficar em dúvida, qual é? O Silvio não tinha dessa, entendeu? Era uma águia mesmo, ele olhava assim, papão. É uma coisa, o Silvio realmente... É... O que ele tratava bem, as faxineiras, as seguranças, sabe? Porque o Silvio não tinha tudo para ser estrela, Rafael. A gente vê tanta gente, que não é nada, que está, não sei quantos anos aí, aparece assim, A gente se sente, né? É tão importante que não não nem bom dia nem boa tarde para as pessoas, né? Então, eu tinha tudo para ser estrela, mas ele nunca foi, nunca foi. E isso é a maior qualidade que uma pessoa pode ter. Então, eu sou fã do Silvio, vou continuar sendo. E eu acho que o Brasil inteiro é fã dele, porque realmente ele é uma pessoa que merece todo esse, sabe? Esse amor que a população tem por ele, né? Aquele cara mesmo, aquele cara que não tinha, com ele não tinha... Não tinha problema, ele falava, se você quisesse o Gringo Pia, se você quisesse gostar, você teria que gostar. Mas ele nunca ia falar uma coisa só para te agradar, entendeu? Uma pessoa muito querida, muito querida. Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo. Você fez alguma gravação com ele algum dia assim, não? Não, nunca. Não. Só ouvi uma vez no aeroporto. Mas é como se conhece, né, Rafael? Eu ouvi uma vez no aeroporto e achei impressionante, porque o Silvio Santos... Aliás, são duas figuras que eu vi e tive a sensação de que eu não estava as vendo, porque a primeira impressão é... Ele existe mesmo, o Silvio Santos e o Pelé. Foram duas figuras que você olha e para para olhar de novo e falar assim, Nossa, é de verdade, né? Não, não, é realmente, realmente. Eu soube uma pessoa... Nossa, e eu tenho certeza que ele quer deixar passar essa imagem, sabe? Hoje é um dia triste, é... Mas eu acho que os fãs, Rafael, a gente é muito egoísta. Um ser humano em geral, né? Ah, eu queria ver, não sei o que. Mas a gente tem que pensar na vontade dele, não é verdade? Então, uma pessoa... Ele deve se pensar... Ele, eu acho, deve se pensar uma coisa. Quero que ele dê um vídeo, né? Eu quero que as pessoas tenham para mim o carinho e a lembrança, né? Do Silvio Alegre e tal. Eu tenho certeza que parte dele... É isso aí. Cristina... Eu tenho certeza que eu digo eu, né? Cristina. Mas, é... E os fãs, eu acho que dá aquela assim... Eu sei que o fãs sempre tem, né? Aquela de dar o último a Deus, né? Dar o último olhado e tal. Mas todos nós temos que entender que foi a vontade dele, da família, né? O importante é a gente... Não importa a religião que a pessoa tem, E mandar muita luz para ele cada vez mais, né? Isso é o que nós, fãs do Brasil inteiro, podemos levar para ele. E levar para a gente. Que vai, gente, é reza, não importa a sua religião, O que você tiver. Mas é isso. É o egoísmo nosso, eu sei que dá vontade. Mas, vamos pensar assim, não vamos ficar tristes, não, brasileiros. Porque eu tenho certeza que o Silvio amava o Brasil. Amava todas as pessoas que assistiam o SBT. Tenho certeza disso. Ele tinha muito carinho. Muito carinho. E é o que a gente tem que levar, né, Rafael? É isso aí. Cristina, muito obrigado pela entrevista para a gente aqui, Pela homenagem ao Silvio. E... Um bom sábado para você, na medida do possível, claro. Prazer foi meu, Rafael. Um beijo aí em todos os Jovem Pan, tá? E todos os ouvintes e telespectadores. Beijo. E força aí, gente. Muita fé, muita reza, muita oração. Silvio, te amo. O Brasil te ama. Beijo.